Senhoras e senhores, vamos ao último combate de hoje! MMA Profissional, categoria 70kg! Eu chamo primeiro o lutador do corner azul. Ele tem 39 anos de idade, 14 vitórias. 13 derrotas da equipe Papuí no gol de Tim da cidade de São Paulo, Marcelo Agoí! 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 4 vitórias, 7 derrotas, corta o som 4 vitórias, 7 derrotas Da equipe Sato Capoeira Team do Ceará Clébio Sato Capoeira Consegue aumentar mais ainda 5 vitórias, 7 derrotas, 8 derrotas E agora, senhoras e senhores Este é o evento principal da noite Este é o momento que vocês estão esperando E é o momento que vocês estão esperando Senhoras e senhores Vamos à última luta da noite Peso leve, lightweight Até 70 quilos Apresentando primeiro o lutador do corner azul Ele tem 39 anos de idade 14 vitórias, 13 derrotas Da equipe Papuí no gol de Team da cidade de São Paulo Marcelo Amorim E o seu oponente no corner vermelho Ele tem 40 anos, 4 vitórias, 7 derrotas Da equipe Sato Capoeira Team do Ceará Clébio Capoeira E o árbitro central do último combate É o presidente da Confederação Atlética Nacional de MMA Eduardo Melo É a luz Prepare o coração O grande evento A luta principal Marcelo Matias, 70 quilos Da Babuí no gol de Team Ele que tem 27 lutas no seu cartel profissional São 14 vitórias e 3 derrotas 39 anos de idade Contra o Clébio Sato Capoeira Da Sato Capoeira Team Com 4 vitórias e 7 derrotas 40 anos de idade E o combate começou Prepare o coração Olha lá, o Matias vai pra cima Eles vão se estudando É chute que dá É direita, é esquerda Olha só Hoje é O grande dia Vamos com o Marquinho Pegada A avaliação inicial Deste grande combate O grande evento da noite Depois dessa grande homenagem Que o André Cremonese Fez pro Bruce Buffer É Acho que o Bruce Buffer Agora tá animado Com certeza Uma luta A gente sabe que a luta vai ser boa Quando a gente não consegue nem ouvir O que a gente tá falando, né E a galera tá dando show E é o que eu falei Esses dois caras Experientes pra caramba Tá vibrante E a luta promete ficar mais tempo em pé Eu acho, hein Tá vibrante, tá vibrante Jota, sua avaliação Inicial para este grande combate Cara, primeiro Parabéns a essa torcida sensacional Que compareceu aqui no evento Tá maravilhoso Olha lá Espetacular Ó a trocação lá O sapo girou O Marcelo tá bem firme Eles são experientes Estão estudando Olha lá O sapo joelhado Atentou Vem o Marcelo Matias Mas olha só A experiência É a chave do negócio E os dois tem isso Na bagagem É isso Cara O Clebio Ramos O sapo Tem 11 lutas 11 lutas profissionais Mais 27 do Marcelo São 39 39 lutas Profissionais É, exato Os caras são muito experientes Muito experientes E o Marcelo tem uma grande experiência também Na luta em pé Ele vem do kickbox E assim, se for falar de experiência O Marcelo tá levando vantagem Mas os dois caras São dois caras bem rodados E eu sinceramente Não oposto nenhum dos dois não Cascaduro Olha o capoeira Tem uma giratória Vai tentando usar O Marcelo vem com um chute Com a perna direita Vai alto Estuda por cima É trocação franca Bate por baixo Vai tentando Uma guaiada Opa Olha lá O sapo capoeira Vai pra cima Opa É Fantástico É fantástico Entendeu? Porque eu falei Que não vou apostar Em nenhum dos dois A recuperação Foi muito rápida Jota E o sapo tá tentando Uma guilhotina ali Tá tentando pressionar Olha lá O Marcelo Matias Vai bater Vai bater Vai bater não Se segura Se segura São 29 lutas profissionais São 14 vitórias Tem muita experiência Olha lá O Marcelo Matias Vai tentando Vai tentando Se desvencilhar Jota O que que tá acontecendo ali? Agora passou a guarda O Clébio Ramos Pelo menos Tô pra meia guarda Então já soltou Um pouquinho ali Essa guilhotina Mas ainda tá Parece que tá encaixado Não dá pra ver muito daqui ainda Marquinho Pegada É com você É Eu acho que ali Tava de certa forma Justa Mas o Marcelo Manteve a calma Né Conseguiu segurar E foi pra meia guarda Mas o sapo tá repondo a guarda ali Repôs a guarda Tá correndo um grande risco ainda Olha lá Esse é o comentário pontual É A pegada multimídia Dentro do Real 13 Fight A sua quinta edição A última luta da noite Torcida inflamada É sapo capoeira de um lado É Marcelo Matias de outro É noite emocionante É pra valer O ingresso O ingresso Não é o Jota É pra valer o ingresso É O sapo soltou a mão direita ali Que entrou em cheio No rosto do Do Marcelo Matias É Sentiu E aí entregou o pescoço ali Nessa guilhotina A mão tá quase no pescoço ali Tá justo Tá justo Tá justo Tá segurando bem E a torcida tá inflamada Ô Marquinho Será que o Marcelo vai resistir O Matias? Ah eu acho que se fosse pra pegar Já teria pego Não deve tá tão justo ali É que ele tá numa posição ali Que a gente consegue chegar direito Né E nenhuma das câmeras ali O Edu pode mexer ali O Edu pode mexer? É Mas ali Acho que ele tá respirando mesmo Ganhando tempo E o árbitro não pode fazer nada Porque tá com o golpe encaixado Ali se marcar vai ficar até o final do round assim É isso aí Muita emoção pra você que está ligadinho Obrigado pelo seu comentário Pela sua interatividade Deixe o seu comentário aí Quem vai ser o grande vencedor Da luta principal Olha a torcida tá inflamada Tem briga aqui dentro Tem briga lá fora Marquinho Não vai se repetir não né? Briga dentro e briga fora Fim de papo Primeiro round Foi pra conta Vamos comentar aqui Continua Marquinho com o seu A sua observação É foi o que eu falei ali Eu acho que não Não ia ser diferente Ia ficar até o final Ali agora Até os próprios O próprio pessoal tá ali Já tentando Dar uma Amenizada nos ânimos Que a galera Tá pesando ali Tá muito animada demais É o pessoal tá animado Tem que deixar pra cima do ringue né? Com certeza Vamos ter que ter Fair play aí né? É a galera tem que Acordar Se ligar Ter um pouquinho mais de educação Porque aqui é um esporte Não é lugar de briga Os dois atletas Estão dando show Dentro do ringue aqui E o show é deles Não é da torcida Galera precisa Ter um pouquinho mais De educação e respeito É isso aí O show é dentro Das cordas Pessoal O show é aqui dentro Tem Matias Contra Sapo Capoeira Vamos aproveitar Esse tempinho O primeiro Quero agradecer Aqui o Jota Peraí que ele tá Só um minutinho Marquinho Você já volta a falar O Edu tá falando ali Né? Pra galera Ficar de boa Que se não Vai parar a luta Então vou aproveitar aqui Agradecer ao Jota Que somou pra caramba Aqui na nossa transmissão Sensacional Você mais uma vez Anderson Já Acabamos de assinar a carteira Opa Já tá Já faz parte da equipe Opa Opa E o Jota Quando quiser vir Será muito bem vindo Só me convidar Que eu tô dentro Eu gostei desse negócio aqui Uma boa dinâmica Jota Agradecendo a sua presença Mas Mas Eu quero perguntar Pra vocês agora Saiu alguém na frente Aí nesse primeiro round? Olha Na minha visão O Sapo foi muito bem Nesse primeiro round Ele encaixou a mão direita Ali Que levou o Marcelo Pro chão E terminou o round Com uma guilhotina encaixada Não finalizou Mas esteve mais próximo Da vitória Pra mim 10x9 pra ele Vamos ver se a luta Vai continuar aí Né? É o Jota falou tudo agora É isso mesmo Né? O Tava Tava bem equilibrado Mas Ele terminou com o golpe encaixado E ficou com o golpe encaixado Durante muito tempo Né? E agora Parece que tá Galera tá se acalmando Aí vamos pro Pro próximo round Né? É Vamos pra Aquilo que interessa Né? Pegada multimídia Real Transifight Aqui No Butantan Na capital paulista Tá quente o clima É segundo round Essa luta Promete De um lado O Matias E do outro O Sapo Capoeira Né Jota? Vamos que vamos Vamos que vamos Luta recomeça Luta em pé Marcelo Matias No corner azul Sapo Capoeira No corner vermelho Os atletas Estão se estudando No início Do segundo round O chute do Matias Tenta magoar O lado esquerdo Do Sapo Capoeira Vai tentando Mas vai pra cima Aí olha lá É trocação franca Jota É os dois começaram Muito bem Agora o Sapo Tá mantendo a distância Tá jogando o chute O Marcelo Tá vindo pra cima Sabe que precisa correr Atrás desse round aí O Sapo já deu Uma provocadinha É E o Matias Olha só O giro do chute alto Do Sapo Se pega Leva hein É No topo da cabeça Já era Isso aí é emoção É emoção Aqui na telinha Da pegada multimídia Dentro do Real 13 Fight Marquinho Muita emoção Marquinho Pegada Muita emoção Você vê a técnica ali O Sapo Atacando bem mais Mas o Marcelo Esquivando bem Mostrando Toda a sua Toda a sua experiência Na luta em pé E Tá 50-50 Pra mim essa luta aí Tá saindo faísca É A luta em pé do Matias Ela é bem firme Você acha que o Matias Vai escolher Lutar em pé E o Sapo Vai tentar levar pra baixo Jota Eu acho que os dois Vão continuar na trocação Porque o Sapo Tá muito bem na trocação Já entrou Duas, três mãos ali O Marcelo sentiu Ó de novo O Sapo Chamou ele pra cima Eu acho que a luta Vai ficar em pé Até o final A exceção Se houver algum Knockdown E alguém buscar o clinch aí Pra dar uma segurada Uma respirada É, uma respirada boa Chute baixo agora Vai magoando a perna Sapo Capoeira Sapo Capoeira São 11 lutas 4 vitórias E 7 derrotas Marcelo Matias 27 lutas 14 vitórias 13 derrotas 70 quilos É a categoria Olha o chute alto Agora Jota E a torcida não para A torcida tá inflamada Ensurdecedor Marquinhos Ensurdecedor Eu tô aqui concentrado Pra ouvir o que vocês estão falando Pra conseguir dar sequência aí A galera fazendo muito barulho mesmo Uma pena que teve quase uma confusão ali Mas já tá tudo resolvido Porque o bonito é isso A galera torcer E fazer bagulho Barulho mesmo Falou tudo Falou tudo Marquinhos Pegada Você tá achando que o Sapo tá recuando Ou tá franco aí Tá franco Eu acho que o Sapo tá certo Tá tomando os devidos cuidados Porque a mão do Marcelo é muito dura Já deu pra ver Mas o Sapo tá achando as brechas Tá pontuando É isso aí É no detalhe No detalhe Mas tá um lutão Muito bem equilibrado Olha lá Não entro A esquerda Entrou um direto de esquerda Olha lá Vai balançando O Matias vai avançando Mais um direto Pegou Olha o Sapo Tenta revidar Tá bonito Tá bonito demais O Matias vai pra cima Direto Direito e esquerda O Sapo sentiu a mão pesada Do Marcelo Matias Vem por baixo Agora é chute Olha lá O Sapo tenta reager Marcelo Matias Vai pra cima Tá bonito demais É nesse round O Marcelo começou a abrir Uma pequena vantagem já Já conectou alguns bons golpes E o Sapo sentiu Tanto que tá dando uma respirada ali E tá vencendo um pouco mais o jogo Marquinhos pegada Muita contundência em cima do Matias É o Sapo Tava atacando mais E o Matias esperando o momento Pra atacar E vai na certeza Ele tá batendo na certeza Se você atuar Que eu também concordo Que ele tá levando uma vantagem No round Pela contundência dos seus golpes O Sapo pode ter acertado Até mais golpes Mas a contundência do Marcelo Ficou mais clara Tá mais claro Tá mais claro Nesse round É o segundo round É a luta principal MMA profissional É pegada multivision Fim de papo Ensurdecedor Que que aconteceu Jota? Que joelhada Espetacular Que isso Espetacular Olha só meu amigo Que joelhada meus amigos Que joelhada Que isso O joelho entrou E fim de papo O Matias É o grande vencedor Exatamente Ele tem uma envergadura Ele tem envergadura Tem altura Achou a distância E saltou E mandou a joelhada Foi milimétrica a joelhada Foi Providencial Gente fantástica Fantástico Que isso Que isso Eu perdi até a voz aqui Foi fantástico Olha é pra galera sair Pagar ingresso de novo Porque foi sensacional O sapo tá Tontinho Tontinho É ele caiu de maduro Caiu seco Não tinha o que fazer Provavelmente pegou na ponta do queixo E aí meu amigão Um abraço Que joelhada Sensacional Fantástica a joelhada Olha No replay aqui galera Você que tá na interatividade O Jotinha tá voltando Pra ele fazer a análise Mais próxima Do fato Né Jotinha Nossa Sensacional Olha só Fintou a joelhada Fintou com a perna direita Saltou E nocauteou Com a perna esquerda Com o joelho esquerdo É Foi bom demais Estar com vocês Foi bom demais A pegada multimídia Agradece A participação De todos Nós vamos para o Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Nós vamos para o resultado Oficial Dando a vitória Para o Marcelo Matias E parabenizando Toda a equipe Babuíno Gold Team Ele que agora Tem 15 vitórias No seu cartel profissional São 30 lutas É um cartel Considerável E que vitória Sensacional Esse é o tipo de nocaute Que você coloca Para viralizar no Instagram É isso mesmo No TikTok Porque esse é o nocaute Que todo mundo quer ver Todo mundo que paga o ingresso Quer ver É esse tipo de nocaute Que eles querem ver Esse valeu o ingresso Sensacional Sensacional E agora ele André Cremonese Senhoras e senhores E vamos ao anúncio oficial Aos 4 minutos e 20 segundos Do segundo round O árbitro Eduardo Nelo Interrompeu o combate Detenindo assim vitória Por nocaute Marcelo Aiu 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 Aiu